Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem está assistindo Pessoal, eu estou aqui no aplicativo do Aliexpress, entendeu? Para mostrar a vocês o valor aqui do cartão de memória Dos 10 cartões De 32GB Como vocês podem ver aqui, ó Eu comprei por 144 reais e não me deu em 3 centavos Tive ali um desconto de 3,39 Foi cobrado o envio de 22 reais e 63 centavos O envio foi caro, muito caro Mas tudo bem, né? Aí está na promoção, esse cartão de memória aqui Aí, vou mostrar para vocês com a loja Tudo direitinho Como vocês podem ver aqui, ó Hoje, hoje está de 18 reais Aí subiu muito, por causa do dólar também, né? Por causa do dólar, aí subiu muito Mas na época estava de 11 reais na promoção Como vocês podem ver aqui, a loja é Bess, 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 Stories A loja, boa Quase 5 estrelas Quase 5,6 Tem uma boa avaliação Como vocês podem ver aqui, ó Esse 23 brasileiro Já comprou nessa loja Com certeza foi bem mais, mas Não são todos que avisam aqui, né? Que dá o seu feedback Aí, ó Vocês podem ver aqui, ó Ainda faltou eu dar ainda o meu Feedback aqui O produto Aí vem 100% top Daqui a pouco vocês vão ver aí no vídeo Já, 256 giga Muito bom Vem que esse brinde aqui, ó O meu também veio, mas Vem só um só Tudo bem, melhor do que nada, né? Aí, galera Vou mostrar a vocês aqui Já mostrei aqui a loja Beleza Mostra aqui o tanto O tempo que demorou Como vocês podem ver aqui, ó Clica Aí, galera Foi 13 dias Como vocês podem ver aqui, ó 13 dias Aqui no Astrio Black 13 dias Essa bolsa aqui Eu tô clicando Não tá aí, minha pau Agora vai Aí, é Tá, o trem travou Não sei porquê, mas Tudo bem Aí, ó Saiu pra entrega A fiscalização A doaneira Analisada Dia 7 de julho Aí foi caminhada pra Pinhais, Curitiba Para Salvador Aí demorou um pouquinho Demorou uns 10 dias aí 10 não, 5 dias Foi dia 12 Dia 12 Dia 12 foi caminhada pra Salvador, pra Guanambi Aí Dessa rota Já veio pra minha cidade Aqui conta como 13 dias Beleza É isso aí, galera Fica todo mundo com Deus E tchau É um Um vídeo Simples, entendeu Em breve Estarei com novidade Pra vocês Eu não Voltei antes Por causa do Negócio Tá fraco De venda Aqui na minha cidade Aí Sem novidade Sabe como é que é Fica ruim Postar algum vídeo Mas estarei Postando outras coisas Em breve Valeu Fui E aí Pessoal Bom dia Boa tarde Boa noite Pra quem tá assistindo E aí galera Tava sumido Por causa De novidade Você sabe Aqui não tem novidade Fica difícil Fazer Vídeo Aí Fiz uma compra Simples Também Esse vídeo Será bem curto Também Aqui Eu resolvi gravar Pra quem sabe Alguém Que queira Comprar Vai revender É um produto Que dá muito lucro Depende da cidade A pessoa vai revender O valor Aqui Galera São 10 10 cartão de memória Cartão de memória De 32GB Vocês podem ver aqui Boto aqui Um adaptador O valor Acho que é Zero Zero Ponto zero Oitenta e nove Dólares Acho que foi isso Foi isso Que declarou Aí ó O código de rastreio Chegou rápido Bem rapidinho Mesmo Estarei mostrando A loja E o tempo Eu tô certinho Pra vocês Antes Você vai acompanhar Tudo aí Aí é um vídeo Simples Né Um Não aqueles vídeos Top não Mas Talvez Tem alguém Que queira Ver Esse tipo De vídeo Né Conteúdo Aqui Queira Comprar Pra revender E tá Em dúvida Resolvi Comprar Aqui na minha cidade Sempre vende Esse tipo De cartão de memória O que eu pesquisei Lá É um Um dos Big Aqui É uma loja Bem recomendada Né Várias pessoas Comprou Lá Vocês Vão ver Aí Muitas pessoas Compras Brasileiras Compraram Mandou Esse Pigente Aqui É Mandar Se vai Mas Pelo menos Mandou Alguma coisa Aí galera Um Dois Três Cinco Dois Quatro Cinco Certinho Dez Como Tinha pedido Beleza É como vocês Podem ver aqui Vem tudo Tudo bonitinho Na Embalagem Aí Olha Como é Show De bola Galera É Lembra Que é Classe Dez Galera Aí Pra quem Tem Drone Que é Um Cartão Memória Bom Quota Quota Alta Velocidade De Leitura Download Esse aqui É um Cartão Muito Bom E Recomendado Aí Pode ver Aqui O nome É Extremo Pro 32 Gigas Classe Dez Top 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 Aqui Dá Uma Margem De lucro Muito Boa Tem Lugar Que eu Vejo As Pessoas Vendendo É Por 80 Reais 70 Até 50 Contas Deu Um Católico Que A Vista Tá Bom Demais Aí Vem Tudo Bonitinho Seladinho Show De Tudo No meu jeito Galera Aí Eu Vê Seu Compo Mais Dez De 64 Gigas Tá Compreço Muito Bom Vou Esperar Uma Promoção Boa Aí Acho Que Vê Se Você Comprou Aí Um De 64 Gigas É Bom Né Tente Que Tão De Menora Vim Com SD Show De Bola O Vem Dois Viu Rapidinho É Isso Galera É Só É Só Vim Aqui Mostrar Vocês Espero Que Gostem Valeu Fica Todo mundo Com Deus E Tchau Em Breve Estarei Trazendo Novidade Pra Vocês E Tô Sumido Mas Sabe Como É Daqui Pouco Apareço Valeu Obrigado A todos Que Assistiu O Vídeo E Deus Abisão Aqueles Que Virou Inscrito No Meu Canal E Deus Abisão Também Esse Que Tá Até Hoje Sendo Sendo O Meu Inscrito Valeu Falou Galera É Nóis